Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente bonita! Bom dia, bom dia, meus amigos, meus amigos do canal, mais um dia, tenho mais um vídeo da roça pra vocês, chega de Belonga, chega de santeio que não sai, que vem, que fica e enfim, hoje nós vamos pra colheita de novo, hoje eu tenho novidade, hoje nós vamos plantar maçã, compramos pela internet umas maçãs, compramos caqui, que o nosso caqui não deu certo, e enfim, gente, hoje nós vamos ter mais aquele papinho aqui no meio da natureza, né? É isso aí, gente, muito obrigada de novo vocês que chegaram, meus novos inscritos, muito obrigada vocês que estão aí, viu gente? Gente, antes de tudo, se você que tá assistindo esse vídeo ainda não se inscreveu, não deixou aquele joinha pra mim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, faça isso por mim, faça isso por mim, por favor, por favor, por favor, esse sacrifíciozinho de se inscrever e deixar aquele joinha, vamos, vamos, vamos pra realidade da vida. Gente, pra começar eu vou mostrar pra vocês o meu pezinho de quê? Um pezinho de quê? Porque a gente ainda não sabe se é laranja ou se é limão, nós compramos laranja, gente, e esse é cheio de espinho, vem aqui, Ninho, pra você ver, ó, é cheio de espinhos, eu acredito que laranja tem espinho, eu tô fazendo esse vídeo hoje sem conferir, gente, se verdadeiramente a laranja tem espinho, eu não tenho, então, tá aqui, ó, todo carregadinho, olha só, todo carregadinho aqui, olha só, querendo, meu esposo acha que vai ter que tirar alguns frutos pra não pesar a galha, né, mas eu fico com dó, então tá aí, gente, eu não sei se é laranja ou se é limão, basta, eu vou esperar pra ver, né, eu sei que é cheiroso, ele é, dá vontade de ter esse aqui também, e, ó, esse aqui já é incrível, ó, gente, não tem espinho, olha, vê, Ninho, ó, você vê, esse aqui não tem espinho, você tá vendo? O outro tem, e a gente comprou laranja, viu, gente, agora aqui ninguém sabe se é laranja ou se é pocã, né, vou esperar crescer, pelas folhinhas, deixa eu ver, as folhinhas cheirosas também, a florzinha dela é super cheirosa, pois é. O cheirinho de laranja, quer dizer, eu nem sei mais o cheiro de laranja novinho, então tá aqui carregadinho, ó, gente, tá carregadinho, olha só que lindo, olha que lindo, olha, tá carregadinho, olha a folhinha, gente, que gostosa, cheirosinho, já tem cheirinho, gente, dá pra você sentir o cheirinho aí, sentiu? Gente, que perfume maravilhoso, viu, gente, pois é, deixa eu ver aqui, olha, que delícia, viu, nossa, esse aqui é o meu pé de chuchu, deu uma seca, tá um pouquinho seco, olha aqui embaixo, você vê, tá um pouquinho seco, aqui é o outro, né, dizem que tem que ter dois, né, então, tá aí, vamos ver o que que vai dar, né, esse é o meu pé de chuchu, espero que dê muito chuchu pra mim, olha, gente, a minha roça, eu não vou entrar aí agora, né, porque eu tenho mais coisa pra fazer, olha só, esse aqui é o meu pé de mandioca mansa, né, que é aipim, outro é malacaxeira, e o feijão já tá florindo já, viu, pra semana nós vamos ter que limpar, que tá sujo, né, e cuidar, né, jogar alguma, aplicar algum, algum produto, né, pra evitar bichinhos, produtos naturais, né, que a gente, nós somos orgânicos, né, gente, olha como é que tá lindo, deu um zoom aí pra eles verem, olha só a feijoada, ô, meus pés de feijão, como é que tá linda, da minha roça linda, tá muito bonita, viu, gente, de farofa, viu, gente, feijão de corda, viu, isso é só pra gente comer e poder vender também, porque ninguém dá conta, né, olha isso aqui, a gente já botou muito a vitamina, né, a gente tem cuidado direitinho, tudo como manda, como ensina, mas ele não quer ficar legal, tá vendo as florzinhas, tô ficando feia, né, e a gente já botou, já botamos, né, casca de banana, triturada, pra ver, né, pra fortalecer as florzinhas e esse pezinho, bichinho, esse fruto sempre foi amarelinho, então ele já é doente, né, olha aqui o frutozinho dele como ele tá doentinho, gente, se alguém souber aí me explicar direitinho, olha, que nós não somos especialistas, a gente apenas tá, tá tentando, né, ter nossas frutinhas, né, porque nós gostamos de coisas orgânicas, né, então por isso que nós estamos tratando, ó, já tá dando amarelinho, tá vendo, esse aqui já não vai dar, o pezinho dele já tá amarelinho, né, nunca parou, tá sempre amarelo e a gente tá sempre cuidando, chegamos achar que pudesse ser excesso, né, esse aqui já não tá amarelinho não, cadê, 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 onde é que eu tô aqui, a mulher aqui não sabe nem gravar, aqui ó, né, vamos ver se dá esse frutinho, mas vamos ver, a gente tá, queria que fosse pocã, né, nós plantamos uns dois pocã, uns dois mexerica, acho que uns dois laranja, e tá nessa confusão aí, se é limão, se é laranja, vamos esperar pra ver, né, olha só como que tá ruimzinho, tá feio, não tá com cara que vai vingar alguma coisa, não. aqui é o nosso feijão, muita noite, tá vendo, feijão metro, negão não, feijão metro, vamos ver, plantar um pouquinho mesmo, só pra experimentar, na verdade foi o grauzinho que a gente tinha, né, alguma semente, aí a gente plantou pra poder colher de novo, pra poder replantar, agora vou mostrar pra vocês como ficou o nosso pé de, nossa maçã, olha, plantamos ontem, esse aqui eu consegui filmar, né, olha, esse aqui é o nosso pé de maçã Julieta, plantamos, e Deus abençoe que ela dê maçã pra nós, olha, já veio assim, comprou pela internet, né, como eu mostrei, e olha só, aqui é o final, aqui é a maçã, né, a maçã também, maçã Julieta, outro pezinho, né, e aí a gente faz isso, né, a gente joga palha, né, botei aqui grama seca, pra manter a umidade, olha só, vou mostrar mais pra vocês, aqui, ó, meu Deus do céu, aqui é uns pézinhos de, uns pézinhos de caqui, deixa eu ver, deixa eu ver se é caqui mesmo, é, não, aqui é goiaba, aqui é uns pézinhos de goiaba, gente, goiaba gigante, né, vamos ver aqui, tomara que ela não dê problema, eu não tô achando ela tão seca, viu, gente, comprou pela internet e ela veio um pouquinho seca, né, Deus abençoe que nada dê errado, nada dá errado pra ela, viu, esse aqui não deu pra filmar pra vocês na hora de plantar, porque, meu celular descarregou, então não deu pra filmar, gente, mas a gente usou nossos produtos, nossos restos, né, de, de verdura, de casca de verdura, de legumes, né, aqui nosso caqui, gente, olha aqui o nosso caqui, ó, já tem até um galinho nela, ó, já tem um galinho nela, né, tô seca e tudo dê certo, a gente jogou algumas palhas secas, né, coisa de milho, né, e esse aí, esse aqui não deu pra mostrar, nós usamos matéria orgânica, né, as cores, né, casca de verdura, aqui é o outro caqui, ó, esse aqui já tá mais seco, né, esse aqui já está mais sequinho, mas espero que dê tudo certo, viu, que nada, espero que nada dê errado, daqui um dia eu vou ter caqui, em nome de Jesus, eu creio sim, que vai ter muito caqui, tem que ter caqui, né, gente, a fruta predileta do meu, do meu menininho lindo, é isso aí, aqui, ó, isso aqui eu joguei, hoje eu joguei aqui os meus restos, ó, de frutas verduras, joguei no pezinho de mamão, agora eu vou dar pra jogar aqui, olha aqui o meu pezinho de pêssego, olha só, tá um pouquinho feio, assim mesmo, ó, tá feio não, esse aqui é o pezinho de pêssego, viu, gente, já pensou, gente, eu ter pêssego, ter maçã, ter caqui, tudo no meu quintal, isso é coisa boa, né, gente, coisa boa, é isso aí, gente, tem mais, agora vamos pra colheita do giló, viu, olha só meus tomates, olha, olha que benção, gente, olha que benção, gente, ele tá perfeito, perfeito, mas carregadinho, que tá uma benção, viu, e o outro caiu, né, como eu já mostrei no vídeo anterior, tava gigante, muito lindo, né, e aí ele acabou quebrando, né, a gente não amarrou direito, esse aqui tá amarradinho, né, e a gente vai, na minha horta tá assim, gente, ainda bagunçado, que a gente tá sem tempo de fazer outra horta, nós já tivemos outra horta, linda, não tem vídeos, mas eu nesse canal que eu não chegava e até o fim, né, aqui o outro pezinho, esse aqui, eu tô achando que esse aqui é do tomatinho pequenininho, do cereja, que eu gosto também, pegando aqui, olha só, daqui a pouco eu vou colher, viu, gente, tá bonita, viu, minha plantação de giló, tá muito linda, e eu acho que eu vou ter que colher essa cebola, eu acho que tá na hora pra mim, eu tenho medo de dar errado, olha só, olha só como tá linda, gente, eu acho que eu já vou colher, viu, gente, olha, vão colher, que aí eu aproveito até a folha dela, né, olha aqui, nossa, dá dó colher, que eu não sei a data certa de colher, não estudei sobre isso, mas eu vou colher assim mesmo, que eu tô, que eu tô com dó de deixar ela aqui, gente, que coisa linda, olha, que maravilha, levantar aqui e mostrar pra vocês, aqui, qualquer coisa eu replanto ela de novo, viu, gente, assim como eu plantei ela, eu posso replantar de novo, porque essa cebola foi assim, eu, eu tirando, né, uma partezinha e botando pra, enraizar, olha só que linda, gente, olha, tá linda demais, né, olha gente, aqui, olha, eu já mostrei aqui, como é que é, né, todo bem adubado, por isso que ela deu bonita, né, essa aqui, como ela tá com, olha, tá mole aqui, eu acho que é quando ela cai, eu vou, eu não sei, cadê, isso aqui, minha tesoura, eu vou colher pelo menos, eu não sei se vai estragar a cebola, se estragar eu vou ficar sabendo, né, isso aqui ainda tá bom, será que eu errei, gente, será que tá na hora de colher também, gente, não sei, vou deixar quieto, né, vai que estraga minha cebola, depois eu vou ficar observando, né, pra não perder, aqui ela tá, aqui foi, tem que jogar mais areia aqui, ó, olha gente, uma coisa incrível que, essa flor dela aqui, dá um tempero tão gostoso, gente, muito gostoso, eu acho que eu vou colher essa florzinha, viu gente, junto com, com, com esse, eu não sei se eu colho só a florzinha, vou colher só a florzinha, que eu tenho medo de, de, de estragar, ó, tá vendo, vou levar pra tempero, nossa, a própria cebola, chega a dar dó, né, gente, gente, essa aqui é a cebola branca, tá muito bonita, aqui é a flor dela, né, linda, 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 acho que eu vou colher com a mão mesmo, dar meu temperinho, e, bicho, né, ah, esse aqui é hortelã, ele rende, né, hortelã, bastou botar, ele, ele, ele gosta de viver, e agora, tem os coentinhos também, agora, tem uns passarinhos, que não tá deixando meus, meus coentinhos, eles estão comendo, e, eu me alegrava com, e meu prazer é plantar o coentro, e colher a semente, opa, ó, perdi minha florzinha, gente, essa sementinha aqui é muito gostosa, né, ela fica boa na comida, eu tô dando mais preferência à semente, porque, fica mais gostosa, né, o, é, ele rende mais, gente, ele conserva, viu, ele conserva melhor, do que a folha dele, e aí, pra não estragar as folhas logo, eu levo, vou colher essa beterraba aqui hoje, aqui, pra mim aproveitar, até das folhas dela, tá bonita, tá bonita, tá bonita, aí a gente aproveita até as folhas, viu gente, não joga nada fora, nada, nada, com essa aqui também, tá muito bonita, tá bonita, tá bonita, tá bonita, aqui, tá bonita, tá bonita, tá bonita, eu colhi as pimentas de cheiro, ela tá, tá precisando de podar, essa pimenta de cheiro, pra poder, já deu muita pimenta, né, já cansou, de tanto produzir, pra dar mais, Aqui a gente A gente já planta pimenta de cheiro Pra dar mesmo, porque Meu esposo não sente bem com ela Descobriu agora recentemente Assim como eu descobri recentemente Que estou Intolerante à lactose Infelizmente E é o que eu mais amo na minha vida, o que eu mais gosto de comer Meus pãozinhos de queijo Meus chimangos feitos de queijo Olha, um conselho que eu dou, plante salsa Plante e não vai se arrepender Nunca mais, porque se você gosta de salsa Gente, e salsa é bom pra tudo Além de tempero Pra Pro detox, e ele é anti-inflamatório E ele tem muitos nutrientes, muita coisa boa Mas é muito importante Ele não morre facilmente Ele suporta sol quente Não precisa estar molhando, se preocupar em molhar Quanto mais você colhe, mais ele dá Isso é maravilhoso, né? Pois é, e tem esse segredinho com ele Quanto mais você colhe salsa, mais ele dá E nossa, eu levo muita salsa lá Distribui pros meus vizinhos E é isso aí Ele só Já tem mais de anos esse pé de salsa aqui, viu? Só É muito É se o coentro fosse assim, né? Podia ser assim o coentro Porque aí a gente não Não ficava preocupado, né? O coentro não Cresceu Colheu E acabou Que esse vídeo Agrade vocês Porque é prazeroso, viu? Pra compartilhar essa minha alegria Com vocês Você não sabe o prazer que eu sinto Agora que eu tô decolando, né? Depois que meu primeiro inscrito Meus primeiros inscritos foram chegando Aí eu fui me alegrando, gente Aqui é minha cenoura Tô aqui Aqui é o meu pé de cenoura Olha aqui, gente Acho que eu já vou colher essa aqui também, viu? Não sei se já tá na hora de colher ela Acho que eu vou colher essa aqui, ó Essa aqui tá mais Já tá mais caidinha Agora Tô precisando de cebola mesmo Cebola tá muito cara Muito cara Não sei na sua cidade, gente Mas aqui Está sete reais o quilo da cebola, viu? Sete e noventa E deve ter mais Esse foi dois mercados que eu fui, tá? O preço padrão, viu? Sete e pouco E graças a Deus Eu, enquanto ela estiver cara Eu vou ter minha cebola, né? Então, isso é prazeroso Esse é o nosso prazer De poder cultivar nosso alimento, né? Enquanto tomate mesmo Quando está caro A gente consegue colher nosso tomatinho, né? Enquanto ele está caro lá Daqui um dia eu vou ter maracujá E é isso aí Vamos colher o geló Gente Aqui tem que colher Tem que ter a... Cadê a vasilha? Tem que pegar a vasilha, né? Olha como é que está lindo, gente Quem gosta de geló aí, ó Está convidado para vir comer geló comigo Viu, gente? Nossa No ano passado A gente comia Era muito quiabo Meu filho já... Meu filho já estava Já estava virando meme lá em casa Tanto quiabo Todo dia tinha que ter quiabo Todos os dias Porque era muito quiabo, né? Quiabo é assim Você tem que colher todos os dias Olha aqui, Ninho Que bonito isso aqui, ó Olha que lindo, gente Olha Olha isso aqui Olha isso aqui, metal Olha 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 Gente Minha pequena colheita para o almoço Almoço da semana, olha Chega perto aí, Jenny Olha Olha aqui Vai ter rabo, gente Vai ter rabo Faltou a cenoura, né? A cenoura está pequena Cebola amarela Cebola roxa, gente Está caríssima, né? Dá para não passar a semana Salsinha E aqui a semente da cebola Que é um tempero bacana, viu? O coentro Olha aqui O coentro verde Pimenta de cheiro E meu geló Olha só que maravilha, gente Né? Falta os mamão Que eu já colhi, viu? E é isso aí, gente Tem mais pimenta ali, viu? Vamos fazer Gente, espero que vocês gostem Desse vídeo de hoje Esse vídeo tão pequenininho Não é tão curtinho Espero que vocês curtam, viu? E muito obrigada, viu? Depois eu faço mais vídeo Curte E hoje Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Depois eu mostro mais, viu? Vai ter mais Vai ter mais Até o próximo vídeo Fui!